De acordo com o relatório do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Terezina, de janeiro a novembro, foram realizados 65.520 atendimentos na capital, 35.545 na zona urbana e 2.000... ...recebeu atendimento clínico, mas o órgão destacou que grande parte dos atendimentos foi para pessoas que sofreram acidentes de trânsito. Por causa dos acidentes, na zona urbana foram atendidas 4.957 pessoas. Na zona rural, foram 417. O SAMU também divulgou o número de trotes recebido pelo órgão. De janeiro a novembro deste ano, foram registrados 161 trotes, oriundos da zona urbana e 22 da zona rural. Somando-se 183 trotes em 11 meses. Isso atrapalha o nosso serviço, porque no momento que uma telefonista está pegando o endereço de um trote, estamos deixando de salvar uma vida. E isso, acima de tudo, é um crime. O atendimento do SAMU é feito através do telefone 192. Quando você tiver alguma intercorrência clínica ou qualquer entre elas, se ligue para o SAMU, se for acidente automobilístico, ligue para o SAMU, suspeita de infartos, de AVC, ligue para o SAMU. Com certeza você será bem atendido e se não gerar uma saída de uma ambulância, com certeza um médico regulador irá lhe dar as orientações básicas e iniciais para um bom atendimento.